Ele era um líder, mas era um líder como outros que estavam ali. Ele ainda não tinha adquirido a dimensão de líder importante e, obviamente, muito menos a dimensão que veio a ser depois de um mártir com o que ele saltou na consciência de todo o povo brasileiro. E vai ficar, porque o militante que morre, sobretudo por causa da sua causa, em plena juventude, fica para sempre. É o caso do Chico Mendes. Em geral, os mártires sobrevivem mais do que os que morrem de velho. Se o Chico Mendes estivesse aí velhinho, aposentado, não seria o nome que é, mesmo que tivesse feito tudo o que ele fez. O martírio ressuscita e dá uma permanência da pessoa, historicamente. Chico Mendes vive pelo que ele fez, mas também pelo martírio que ele sofreu.